Eu disse a você que eu tinha um amor Quem foi que mandou você me desejar? Também adorei que você gostou A gente podia até continuar Só que você sabe que é pra você Só pra você eu não posso ficar Porque minha outra metade A certa vai me procurar Eu disse, eu disse a você que eu tinha um amor Quem foi que mandou você me desejar? Também adorei que você gostou A gente podia até continuar Só que você sabe que é pra você Só pra você eu não posso ficar Porque minha outra metade A certa vai me procurar Vambora! Pois esse é amor Alô, maninho! Vagabandagem! Que vacio vai ganhar do chão O tesouro de não se perder E vem você Com esse corpo quente de vulcão E esse beijo doce da atação Esse abuso de poder Você não pode me crucificar E por favor não me faça escolher Tenho medo da nada de te perder Você não pode Você não pode me crucificar Mas por favor não me faça escolher Eu tenho medo da nada de te perder Eu disse a você Eu disse a você que eu tinha um amor Que foi que mandou você me desejar Também adorei que você gostou A gente podia até continuar Mas só pra você Só me quero pra você E só pra você eu não posso ficar Porque minha outra metade A certa vai me procurar Pois esse amor Fez história no meu coração De mansinho foi ganhando o chão Com o tesouro de não se perder E vem você Com esse corpo quente de vulcão Que ele é baixinho Esse beijo doce da atação Esse abuso de poder Me ajuda aí, me ajuda aí Nem por favor não me faça escolher Tenho medo da nada de te perder Você não pode Você não pode me crucificar Mas por favor não me faça escolher Eu tenho medo da nada de te perder Você não pode Você não pode me crucificar Mas por favor não me faça escolher Eu tenho medo da nada de te perder Você não pode Você não pode me crucificar Mas por favor não me faça escolher Eu tenho medo da nada de te perder Primeira vez que eu te olhei O meu coração disparou Então foi aí que eu notei Que alguma coisa mudou Mudou, mudou Deu uma vontade de me declarar Posso até dizer que eu nunca senti Amor à primeira vista Força dessa conquista Fez a gente se revelar Se isso for verdadeiro Me entrego de corpo inteiro Fez a gente se revelar Se isso for verdadeiro Me entrego de corpo inteiro Que é tanto amor pra dar Valeu-me Deus É o fim do nosso amor Perdoa por favor Eu sei que o erro aconteceu Mas não sei o que fez Tudo muda de vez Onde foi querer Eu só sei que amei Que amei Que amei Que amei Será talvez Que a minha ilusão Foi dar teu coração Com toda força pra essa moça E fazer feliz Que o destino não quis Viver como raiz Que uma flor de luz E foi assim que eu vi O nosso amor na poeira Baixinho Boeira Vambora Morto na beleza Fria de Maria Eu queria ouvir Que amei Que amei Que amei Que amei Que amei Que amei Família Vamo juntar E o meu jardim da vida Nesse é como eu Olha aqui meu filho Com a mania Que amei Barista É pagode, é pagode Eba com o botão Nessa noite eu sonhei com você Nunca para O dia que eu parar é porque eu quebrei Nunca vi isso aí Linda, te sinto mais bela Quem sabe aquela Me sinto tão só mais O tempo que eu puxar É a maior, a maior Me dá Do que se apresenta Triste e sozinho Vê-se a alegria Corra e olha o céu Que o sol vem trazer Bom dia Corra e olha o céu Que o sol vem trazer Bom dia Depois do temporal Depois do temporal O sol que vai brilhar Pode não apagar O que aconteceu Tanta escuridão Pode tornar igual Luz que acendeu Fora de ocasião Seu navio quis abandonar meu cais Não adianta mais Não adianta mais Correr atrás assim O nosso amor Já chegou ao fim Não venha procurar por mim Mais uma vez Como nessa que eu acho Acho que a saudade já se encontrou Hoje o nosso amor Já chegou ao fim Acho que a saudade já se encontrou E se conquistou E se conquistou Mas deixa domistar Quando a solidão Esperto Esperto Para de ocasião Para de ocasião Seu navio quis abandonar meu cais Não adianta mais Não adianta mais Correr atrás assim Pois o nosso amor Já chegou ao fim Não venha procurar por mim Mais uma vez Mais uma vez Hoje o nosso amor Lizard e Taco Já chegou ao fim Não venha procurar por mim Tanto escuro não pode tornar igual A luz que acendeu Fora de ocasião Pois o nosso amor já chegou ao fim Não venha procurar por mim mais uma vez Pois o nosso amor já chegou ao fim Não venha procurar por mim Dentro do meu ser Arde uma paixão, fogo de saudade Invade o coração Foi sem perceber que o amor chegou Sem nem mais porquê a luz se apagou E sendo assim a minha voz não vou calar Desejo sim que o novo sol venha brilhar Quem ama pra valer o amor se fortalece Não fico merecendo a dor que me entristece E sendo assim a minha voz não vou calar Desejo sim que o novo sol venha brilhar Só quero meu lugar nas asas dessa ilusão Que tanto me fez chorar dentro do meu ser Dentro do meu ser Desejo sim que o nosso amor se fortalece Desejo sim que o novo sol venha brilhar Desejo sim que o novo sol venha brilhar Desejo sim que o novo sol venha brilhar Balançar a rede Balançar a rede E contra a parede E bater de frente Não valeu valer Não valeu valer E valorizar Seu mais lindo sonho se perdeu Se perdeu Se perdeu Mas eu vou rachar Mas eu vou rachar Mas eu vou rachar Eu não me vou fazer Desse nosso amor que não valeu E quem disser Só é fantasia É porque não sentiu Feito a ter enfim Pois nunca se deu Se quem foi feliz É um quadro negro Sem marca de giz Vai buscar Quem de fato lhe deu valor Com certeza De ser mais um vencedor Quem souber pode ajudar Vambora Mensagem se vai de exemplo Para você não vegetar Vai buscar Vai buscar Quem de fato lhe deu valor Quem de fato lhe deu valor Quem de fato lhe deu valor Com certeza De ser mais um vencedor Essa mensagem Se vai de exemplo Pra você não vegetar Eu não vejo razão É não Eu não vejo razão Para se refletir E deixar de viver com o amor Não se deve largar Liberte o seu coração Precisa de ilusão, coisa má Se dá pra valer Percorrer os caminhos E o doce prazer Se envolver Deixar fluir O sentimento dentro de você E quem disser Isso é fantasia É porque não sentiu Preto a ter enfim Pois nunca se deu Sequer foi feliz É um quadro lindo Sem marcar de dias Vai buscar Percorrer os caminhos Com certeza Vai dizer mais um beijo Essa mensagem Se vai de exemplo Pra você não vegetar No tempo vai buscar Vai buscar E de fato de ter valor Você com certeza Vai dizer mais um beijo Essa mensagem Se vai de exemplo Pra você não vegetar No tempo Pra você não vegetar Pra você não vegetar Pra você não vegetar No tempo Pra você não vegetar No tempo Se zumbi Guerreiro, guardião Da senzala Brasil Felícia, coroação E por direito certo Do quilombo Que deixou por aqui Nossa bandeira Era ordem Progresso e perdão Peço do mim Babá Dessa nação Corixa nacional O feio da casa real Do carnaval do negro E na bola da escola Da que O mestre Sala de zumbi Eu queria ouvir O príncipe Verdeiro dos quilombos Do Brasil sou eu Livre Mandela É zumbi que se revive Exemplo pro céu De outros países Como o meu sou eu Orgulho de zumbi Que vende a gole de luada Salve essa nação De aroadas Salve a mesa Aposta de urbana Salve esse Brasil Vende a gole de luada Salve essa nação De aroada Salve a mesa Aposta de urbana Salve esse Brasil Sou p*** Que é zumbi Babá Dessa nação Corixa nacional O feio da casa real Do carnaval do negro E na bola da escola Da que O mestre Sala de zumbi Eu queria ouvir Parece Parece O príncipe Verdeiro dos quilombos Do Brasil Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Meu robusto libri Mandela é zumbi Que se revive Exemplo pro céu De outros países Como o meu Sou eu Sou eu Orgulho de zumbi Que vende a gole de luada Salve essa nação De aroadas Salve a mesa Aposta de ubanda Salve esse Brasil Eu sei que pra você eu posso andar Abrir meu coração, queria me criticar Outra decepção, mas não posso querer Coração não aguenta mais sofrer Coração não aguenta mais, será que vocês não dão sorte no amor? Ou já acostumou ao viver degustando essa dor? Uma taça sem vinho, um amor sem carinho E aí? E aí? Depois que eu converso com Deus Choro lembrando do adeus Ó a mentira que o compositor faz música só na madrugada Na madrugada Também tem remédio pra dor A inspiração pra compor Que o homem perdoa seu grande amor Eu sei que pra você eu posso andar Abrir meu coração, queria me criticar Outra decepção, mas não posso querer Coração não aguenta mais sofrer Coração não aguenta mais, será que vocês não dão sorte no amor? Ou já acostumou a viver degustando essa dor? Uma taça sem vinho Com amor E aí? Depois que eu converso com Deus Na madrugada Choro lembrando do adeus Na madrugada Na madrugada Do que eu Na madrugada É a madrugada Verdade É a madrugada A inspiração pra compor É sempre É a madrugada Que o homem perdoa seu grande amor É sempre É a madrugada Na madrugada Depois que eu converso com Deus É a madrugada Choro lembrando do adeus É a madrugada Que a dor é mais forte Mais forte do que eu É a madrugada É a madrugada Lindo e remédio pra dor Na madrugada A inspiração pra compor É a madrugada O homem perdoa seu grande amor É tanta emoção Que eu sinto Toda vez que me tentando esconder Ela já não me ama Ela já não me vê Me viu um dia A moça resolveu ir embora Meu Deus e agora Que eu faço legal Falo que não foi nada Digo que não doeu Pra tentar ocultar Eu queria ouvir Seu novo endereço Te escrever Dizendo assim Amor Bota logo Que a vontade De te ver Tanta Emoção que eu sinto Toda vez que me tentando esconder Ela já não me ama Ela já não me vê Me viu um dia A moça Resolveu ir embora Meu Deus e agora O que faz o legal Falo que não foi nada Digo que não doeu Pra tentar ocultar A vontade A vontade Que sinto De sempre Era amor Seu novo endereço Te escrever Dizendo assim Amor Bota logo Que a vontade De te ver É tanta É tanta É tanta É tanta Saí meu samba O ano inteiro Comprei surdo Em tamborim Gastei tudo Em fantasia Era só o que eu queria E ela jurou Desfilar pra mim Sou virador Virador Estava tão bonita É sempre o que eu quero ver E detalhes de sentir Eu dormi o ano inteiro E ela jurou Eu queria ouvir Mas chegou Eu chorei A cabrocha que eu tento amei Mas chegou Mas chegou 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 Carnaval Carnaval Que ela não desfilou Chorei 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 Não pensei que mentia A cabrocha que eu tento amei Não pensei que mentia A cabrocha que eu tento amei Não pensei que mentia A cabrocha que eu tento amei Bicho Desaguar a tempestade Inundar a cidade Que há de um sol dentro de nós Bicho Sabes bem que não temos Seremos serenos Sentiremos prazer no tom da nossa voz Vejamos Olhar de quem ama Não reflete o drama não Expressão mais sincera sim E pra mostrar que o amor quando é puro Espeça é lento mortal Aí é que o bem vence o mal Se a chuva cair que bom tempo adivina Quando o amor decidir Mudar o visual trazendo a paz no sol Que importa se a gente não bora vai mal Vambora Que importa Não queria ouvir E o céu É deserto e sem brilho de luar Se o carão da lua Quantos espaços por onde quer que eu vá se arsear Se há tanta lama nas ruas Se o céu, o céu, o céu Sem brilho de luar No carão da luz Se o carão da luz Conduz Meus passos por onde quer que eu vá Ei, meu amigo Charlie Eu quero ouvir A mais linda poesia A mais linda melodia Sua voz em harmonia E claro Nesse enredo Que vem lá de Madureira Lembra-se lá de Oliveira Pelo povo da Serrinha cantar Eu falo de coração E juro que mudou meu nome Se eu conheço o pagode da Dona Imone Eu falo de coração Que mudou meu nome Se eu não conheço o pagode da Dona Imone Se eu não conheço o pagode da Dona Imone Se eu não conheço o pagode da Dona Imone Não pra que lamentar se o que aconteceu Era de esperar Se eu lhe dei a mão Se eu lhe dei a mão Foi por me enganar Por entender Que o amor não pode haver, sem compreensão A rádios odiando, tem que aparecer E aí está, o que aconteceu, você destruiu O que era seu, veja só, você entrou na minha vida Usou e abusou, fez o que quis Agora se desespera dizendo que é infeliz Não foi surpresa pra mim, você começou pelo fim Não me comove o prato de quem é ruim E assim, quem sabe essa mágoa passando você vem assim Desde mim, dos erros que tanto existiu com prazer pra brindar sem de mim E ser carente de amor, então você tem que mudar Lá na Tijuca Lá na Trindade Lá no vermelho Lá no Pacheco Lá no vermelho Essa noite eu vou morar Segura aí de cima, amor Oh, oh, oh Lá, 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 lá Oh, oh, oh Lá, 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 lá Isso aí pra curtir, vambora Um santo nisso é que eu tô aqui O papai do céu é bom E me deixe de sair pra curtir um som Não deu pra curtir só um Junto dos meus irmãos Já tô abatando Oh, oh, oh Lá, 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 lá Oh, oh, oh Lá, 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 lá E nessa viagem, nessa viagem Nessa viagem que eu fico à vontade com a minha bagagem Tô junto com o tempo Eu sou positivo, não vai ter perigo Eu vou caminha na linha tirando uma onda Sabendo chegar eu vou que vou Eu vou Vai, amigo Fecha comigo É o som do tambor Fecha comigo, me faça o favor Que bandeira, que bandeira E sabe que a gente se enquadre a nossa oração É o som Eu queria ouvir o canto dos anjos Vai, lá, 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 lá Na minha galinha gerando uma onda Sabendo chegar eu vou, que vou, eu vou Eu queria ouvir, eu queria ouvir Sente a energia do nosso calor Sabe que a gente se enquadra e a nossa oração É o som do tambor Mexe comigo, me faça o favor Sente a energia do nosso calor Sabe que a gente se enquadra e a nossa oração É o som, eu queria ouvir Laia, laia Laia, laia Laia, laia Mano, soba a nossa Não vou pedir a conta Já tô gostando do ambiente O meu astral subiu inexplicavelmente Larson me traga por favor Outra gelada e mais um quente Eu hoje tô por conta Pra que que eu fui brigar com ela Se toda briga sempre deixa uma sequela Eu vou beber, eu vou zoar, hoje eu não volto pra favela Vou beber pra tentar esquecer Vou zoar até amanhecer Esperar a saudade bater pra retornar Pra resolver Tentar me controlar daqui pra frente Tentar me controlar daqui pra frente Vou beber pra tentar esquecer Vou zoar até amanhecer Esperança mais pra bater pra retornar Pra retornar pra resolver Tentar me controlar daqui pra frente Tentar me controlar daqui pra frente Ninguém pode raciocinar Não vou pedir a conta Não vou pedir a conta Não vou pedir a conta Já tô gostando do ambiente Como toda bola é de Pelé A flota de Altamiro é Viola não bate nem pegou Todo cavaquinho de azevedo A voz é Roberto Ribeiro E eu me compositor Dona Ivone, eu queria ouvir! Dona Ivone, eu queria ouvir! Nosso pagode, ó nosso pagode! Dona Ivone, Larã Uma joia rara O velhinho na pera O velhinho na pera Como toda bola é de Pelé A flota de Altamiro é Viola não bate nem pegou Todo cavaquinho de azevedo A voz é Roberto Ribeiro E eu me compositor Eu queria ouvir! Dona Ivone! Uma joia rara Do velhinho na pera Uma joia rara Do velhinho na pera Martinho José Ferreira Bandeira Marilheira Essa é a nossa escola Dona Ivone, Larã Uma joia rara O velhinho na pera O velhinho na pera Eu vou seguir na trilha do amor Quando essa paixão me ganhar Deixa o coração me levar Deixa o coração me levar Eu vou seguir na trilha do amor Onde você quiser vou estar Sem você não dá Saudade do Arlindo Sem você não dá Foi na Bahia de São Salvador Viver um ancho nos encangela O tempo meu rio do meu redentor Pra ver meu amor que ela vira já Cheio de saudade do nosso calor Tudo que eu quero é chegar e poder Te amar, te abraçar Mataram a saudade que tanto senti Sem o teu carinho não dá pra ficar Voltei para o nosso Senhor do bom fim Trouxe uma pinta pra te abençoar Viver a certeza que a gente é assim Um longe do outro não dá pra ficar Não dá pra separar Eu vou seguir na trilha do amor Quando essa paixão me ganhar Deixa o coração me levar Deixa o coração me levar Eu vou seguir na trilha do amor Onde você quiser vou estar Sem você não dá pra ficar Por favor Por favor Não me olhe assim Não me olhe assim Não me olhe assim Não me olhe assim Se não for Se não for O viver só para mim Só para mim Aliás Aliás, aliás, aliás Se isso acontecer Tanto faz Já me fiz por merecer Mas cuidado não vá Sem negar Nosso caso não pode mais É tão bom se querer Sem saber Pode deixar Quando a solidão apertar Olhe pro lado Olhe pro lado Estarei por lá Por favor 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 Mas cuidado não vá Sem negar Nosso caso não pode mais É tão bom se querer Sem saber Como vai Como vai Terminar Onde a lucidez se aliar Pode deixar Quando a solidão apertar Olhe pro lado Olhe pro lado Eu estarei por lá Paralá 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 Quando você quiser Fidelidade eu dou Não quero ter amor De outra mulher Vigindo solidão Comprava o meu prazer Foi só te conhecer Pois é Minha vida mudou Graças a Deus Minha vida mudou Graças a Deus Minha vida mudou Graças a Deus Minha vida mudou Mudou Thiago, mudou? Quando você quiser Fidelidade eu dou Não quero ter amor De outra mulher Eu sou de novo Com o dado meu prazer Foi só te conhecer Pois é Minha vida mudou Graças a Deus Minha vida mudou Parei com a bebida Com a coitada Me afastei da batucada Minha vida mudou Só sei Te quero Do meu lado Amar e ser amado Minha vida mudou Minha vida mudou Minha vida mudou Graças a Deus Minha vida mudou Me achei tão perdido Sofri um bocado Já não faz sentido Lembrar do passado Cantei um bom samba Matei a saudade Falava de cantos Que felicidade Evitei o sorriso Vivi de você Graças a Deus Graças a Deus Minha vida mudou Graças a Deus Minha vida mudou Graças a Deus, minha vida mudou Graças a Deus, minha vida mudou Graças a Deus, minha vida mudou Foi ruim e ameaça, mas tentei depressa Uma solução para a depressão, fui ao violão do Johnny Fiz alguns acordes, mas pela desordem Do meu coração não foi mole não, quase que sofri desilusão Quase que sofri desilusão, tristeza Tristeza fosse assim, se aproveitando pra ficar E aproximar, ai de mim Se não fosse o pandeiro gansar Eu mando-lhe pra ajudar a marcar Meu tamborim pra ajudar a marcar logo eu E logo eu O meu sorriso aberto O paraíso certo Pra vida melhorar O malandro desse tipo que balança, mas não cai De qualquer jeito vai Ficar bem mais legal Pra nivelar a vida em alto astral Pra nivelar a vida em alto astral Pra nivelar a vida em alto astral Agora eu sei Que o amor que você prometeu Não foi igual ao que você me deu Era mentira o que você jurou Vambora! Mas não faz mal Eu aprendi que não se deve crer Em tudo aquilo que alguém nos diz Num momento de prazer Tô de amor Mas tudo bem Eu sei que um dia vai o outro bem Você ainda de encontrar alguém Que não vi, tá? Pra lhe fazer o que você me fez E aí? É pagode Na hora do sufoco Sei que você vai Procurando Com a mesma conversa que o dia me fez apaixonar Com alguém de uma falsa consideração E aí? Você vai perceber que eu estou numa boa Durante algum tempo eu fiquei sem ninguém Mas amares na vida que vem para o bem Agora eu sei Agora eu sei Que o amor que você prometeu Não foi igual ao que você me deu Era mentira o que você jurou Mas não faz mal Eu aprendi Que não se deve crer Em tudo aquilo que alguém nos diz Num momento de prazer Vou de amor Mas tudo bem Mas tudo bem Eu sei que um dia vai o outro bem Você ainda de encontrar alguém Pra lhe fazer o que você me fez Alô, Fiore! E aí? Na hora do sufoco Amo com vocês, valeu? Tamo junto Com a mesma conversa Meu casal preferido Com alguém de uma falsa consideração E aí? E aí? É, você vai perceber que eu estou numa boa E durante algum tempo eu fiquei sem ninguém Sobe, Johnny! Mas amares na vida que vem para o bem Lá, 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 Lá É você, meu desejo mais gostoso de viver Você é o meu segredo, meu prazer A maior felicidade que encontrei O amor que na verdade acreditei É quem faz bater feliz meu coração Você entrega minha vida em suas mãos Faz de mim o prisioneiro da paixão Só eu sei Só eu hein, compadre Eu não posso nem pensar em te perder Eu confesso que te amo Olha nos meus olhos Se você não sei viver Jamais pensei amar assim Pra dizer meu bem Você nasceu pra mim Olha nos meus olhos Se você não sei viver Jamais pensei amar assim O que aconteceu com aquele sentimento? O que aconteceu com aquele sentimento? Cadê aquele brilho do seu olhar? Do seu olhar Não deixe que o tempo apague a nossa história Porque ainda é tempo pra recomeçar Quero ouvir você cantar, tá? Não deixe que o tempo apague a nossa história Não deixe que o tempo apague a nossa história Te amo demais Só sei Eu só sei Eu só sei Ei, eu não quero mais e jogo louco Se você é um vigo no sufoco Senta aqui pra gente conversar Tenho duas vidas numa só estrada Tenho amor e não gosto de fadas Eu nasci pra te amar também Eu não quero ver esse jogo louco Sem você eu fico no socorro Sinta aqui pra gente conversar Tenho duas vidas numa só estrada Tenho amor e não gosto de fadas Eu nasci pra te amar Seu clipeiro me deixa bolado É o meu misturado com o meu neve No secolo eu me balo e me bolo Tendo uma casinha de sapipa Como é lindo o bailado Debaixo dessa toa sai rodeio Quando o gala no bamba querer Eu moro nesse bairro que eu vou cantar agora Minha amiga esse teu encanto parece que vem do iner Ou será de um jogo de jogo que fica no colo bandê Eu só sei que o som do batuque é um truque do seu balanceiro Preta cola comigo porque tô amando você Quando o canto da sereia Quando o canto da sereia Pelo zinho seu anel Acertou na minha veia com o acido me empregoçar Tem veneno seu perfume Que me faz o seu refém Seu sorriso tem o nome que nenhuma estrela tem Tô comendo desse doce Tô comendo em sua mão Nunca imaginei que fosse Mergulhar na tentação Essa boca que me beija Me enlouquece de paixão Te entreguei numa bandeira a chave do Vamos lá Eu deveria me deixar bolado É o meu misturado Põe no alto Até numa casinha de jogo Como é lindo o bailado Debaixo dessa toa sai rodeio Quando o gala no bamba querer Fazendo o futebol Minha amiga esse teu encanto parece que vem do iner Você é de um jogo de junco e fica no colo vandeiro Eu só sei que o som do batuco é um truque do seu balaceiro Penta cola comigo porque Tô amando você Penta cola comigo porque Tô amando você Penta cola comigo porque Tô amando você O guerreiro samba é Embalado pelo cheiro No tempero da dona manzela Na batida do pandeiro Na palma da mão vem dizendo no pé O partidão tem o taninho Pai o meu nunca se cansa E mostra a colher a tua herança Quem não dança segura a criança Quem não dança segura a criança Quem não dança segura a criança No partido eu sou miguel do pai Eu me nunca se enrola O batuco tem segredo Que tem medo vai embora Nunca é tarde, nunca é cedo Pro cavalo e compra a viola Só peixada não se cansa Vai na baré pra barbára é massa Quem não dança segura a criança 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 Só pandeiro Se afai ouvi, toca a diferença Eu tenho um santo padroeiro poderoso que é meu pai o povo Eu tenho Eu tenho outro santo que me ampara na descida que é meu pai Xangô E quem me ajuda no meu caminhar nessa vida pra ir na corrida do ouro Oxum, oxum Nas medidas que a gente não vê, coisas que a gente não vê Ali meu pai é tudo, ô bagunha, ô bagunha Por isso que a vida que eu levo é beleza Eu tenho tristeza só que eu vou cantar Cantando transmito alegria Já faz qualquer nostalgia pra lá Sei lá E há quem diga E há quem diga que essa minha vida Não é vida para um ser humano viver Pode crer Pode crer Mas mantinha que a gente não vê, coisa que a gente não vê Ali meu pai é tudo, ô bagunha Ali meu pai é tudo, ô bagunha Ali meu pai é tudo, ô bagunha Mais uma pro João Oi Irene Vai buscar um querosene pra acender o pulgareiro Mais uma pro João Oi Irene Oi Irene, João Oi Irene Oi Irene Oi Irene Vai buscar um querosene pra acender o pulgareiro Vai buscar um querosene pra acender o pulgareiro Bate palma pro João aí gente, bate palma pro João aí Tenta Quebre meu coração Voltar Sentir a sensação De estar Tão nitidamente diferente Que ninguém no mundo pode condenar Quanta coisa boa isso é mostrará Que eu demorei a me orientar Que nenhum de nós realmente tentou Simplesmente pôr as coisas no lugar Pra valorizar tudo que já rolou Melhor é desacelerar pra não deixar bater de frente Só uma questão familiar que exige toda a tensão Sei que você vai desagradar Quando expor a sua decisão Mas eu tô, queria ouvir Pra dormir de conchinha comigo Desagoras e pica ou se vaza Tô deixando essa bomba contigo Mas não aprende a gente se casa E faz duas ou três criancinhas Vou botar uma carne na brasa Nascer lá nossa nova vidinha Vamos lá pra casa Tentar É abrir meu coração Voltar A sentir a sensação De estar Tão nitidamente diferente E ninguém no mundo pode condenar Quanta coisa boa isso é mostrará Que eu demorei a me orientar Que nenhum de nós realmente tentou Simplesmente pôr as coisas no lugar Pra valorizar tudo que já rolou Melhor é desacelerar pra não deixar bater de frente Essa é uma questão familiar Que exige toda a tensão Sei que você vai desagradar Quando expor a sua decisão Mas eu tô aqui Vamos lá pra casa Pra dormir de conchinha comigo Desagoras e pica ou se vaza Vou deixar essa bomba contigo Mas não aprende a gente se casa E faz duas ou três criancinhas Vou botar uma carne na brasa Pra selar nossa nova vidinha Vamos lá pra casa Pra dormir de conchinha comigo Desagoras e pica ou se vaza Vou deixar essa bomba contigo Mas não aprende a gente se casa E faz duas ou três criancinhas Vamos lá pra casa Pra selar nossa nova vidinha Vamos lá pra casa Então Momentos de paixão De uma delura que jamais senti Será em vão Qual o melhor caminho a seguir Abdiquei da minha vida só Minha vida só Te seduziu É essa dor Estar assim Coração que sofre por amor Tão linda Linda e tão mulher Cura pros meus olhos Diz-se no traçom Não me deixe de paz Sou eu Eu sou uma doença Você é minha cura Razão do meu viver E quem tanto procura Amor, eterno amor Quero ouvir sua voz Quero ouvir sua voz Bota sussurrar Eu vou amigo no buraco É esse Devaguei o que eu sempre fiz Tamo junto Pra nós, Tony Momentos de paixão De uma delura que jamais senti Será em vão Qual o melhor caminho a seguir Amor, amei Amor, amei Abdiquei da minha vida só Minha vida só Me seduziu, me seduziu, me seduziu Que seduziu Você olha que me invadiu Sem dó Conta a mim Será você a cura pra essa dor Estar assim Do coração que sofre por amor Tão linda Linda e tão mulher Cura pros meus olhos Bicho, não traçou Não me deixe baixo Sou eu, sou a doença Você é minha cura Razão do meu viver De quem tanto procura Amor, eterno amor Quero ouvir sua voz Guarda sussurrar Cavalgar a soja É esse É esse o devaneio Que eu sempre quis Johnny Linda e tão mulher Cura pros meus olhos Existe no traçom Não me deixe baixo Sua doença Sem a minha cura Razão do meu viver João Que de quem tanto procura Amor, eterno amor Quero ouvir sua voz No quarto assusturrando Cavalgar a soja É esse É esse o devaneio Que eu sempre quis Pra nós Então é esse É esse o devaneio Que eu sempre quis Pra nós Então é esse É esse o devaneio Que eu sempre quis Pra nós Eu te falei Pra gente não brigar Que tanta dor Só ia machucar Te falei Que a gente tava mal Doce paixão Que se tornou Seisão Te falei Que ia sufocar Você quando me ouviu falar Não tem Tem um negócio aqui Agora viu que me perdeu Jaca Eu te falei Que a vida é um jardim Toda flor precisa de emoção Te falei Que a boca é viva Era bem forte Mas caiu no chão Te falei Que eu tava assim Ficou sem graça Ficou ruim Você fez nada Que enlouqueceu Agora viu que me perdeu Chora Viu que me perdeu Agora viu que me perdeu Viu que me perdeu E Chora porque a dor Chora porque a dor Dói de verdade Chora toda dor Chora toda dor Ah lindo cruz Chora e pede ajuda lá do céu Chora e jura que não mereceu Que amagou o pé da solidão Que não valeu Diz irmão que se arrependeu Que não vive sem o beijo meu É tarde demais Agora viu que me perdeu Chora Chora Viu que me perdeu Viu que me perdeu Chora Eu te falei Que a vida é muito bem Toda a pobreza De emoção Te falei Que a boca é vive Ela vem forte Mas caiu no chão Te falei Que eu tava assim Assim Ficou sem graça Ficou tão ruim Você fez nada Que enlouqueceu Agora viu que me perdeu Chora 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 porque a dor Dois de verdade Chora toda dor De uma saudade Chora e pede ajuda lá do céu Chora e jura que não mereceu Tava golpando a solidão que não valeu Dizemar que se arrependeu Que não vive sem o beijo meu João Vambora Vamo que 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 vamo A parte mais bonita A parte mais bonita Lamento em te dizer Vê se aprende a viver bem longe do céu Neguinho Lamento em te dizer Sonho acabou Sonho acabou João João Vamo que vamo que vamo 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 Portanto O do de Vamo que vamo Vamo que vamo 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 Vo Vamo 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 Quem não tem cabelo não carrega a trança Quem não tem amor na Bahia não manda lembrança Quem não tem cabelo não carrega a trança Quem não tem amor na Bahia não manda lembrança Segura seu santo, seu moço que o santo é de barro Sago de volta no mundo, vou tentar ficar Vim lá do fundo do poço, não posso dar mole pra não afundar Marca, bobeira, engole, poeira e rasteira até pode levar Malandro que sou, sou o que sou E quem tentou, sem conseguir O legado daqui e da lê Malandrinhador eu vi venci E no sufoco da vida foi onde aprendi Malandro Malandro que sou, olha rapaziada Toda quarta-feira é nossa rola de samba Prefiro o pagode, o nosso pagode Eu vi venci E no sufoco da vida foi onde aprendi Por isso que eu disse que vou Eu vou Sempre por aí Esse mundo é meu E onde quer que eu vá Em qualquer lugar Malandro que sou eu E é por isso que eu disse que vou Tô brigado aí pela presença de geral Johnny, Johnny, Johnny E onde quer que eu vá Música de ontem Hora que meu corpo falhou Foi andar na corda baba E o rigor caiu Teve gente que chorou Teve gente que sorriu Todo mundo aí espiar Mas ninguém o acudiu O malandro levantou Sacuziu a poeira e o caminho seguiu Foi andar na corda baba E o rigor caiu Teve gente que chorou Teve gente que sorriu Todo mundo aí espiar Mas ninguém o acudiu E o malandro levantou Sacuziu a poeira e o caminho seguiu E o malandro levantou Sacuziu a poeira e o caminho seguiu E o malandro levantou Só batucada, só batucada